A situação da região dos Grandes Lagos com destaque para o recorrente cenário de instabilidade político-militar é um dos temas da Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo que Luanda vai acolher nesta quarta-feira. De recordar que no passado dia 11 do corrente mês, o Vice-Presidente da República concedeu uma audiência ao secretário-executivo da Conferência Internacional dos Grandes Lagos sobre a preparação do Sertã. O principal tema é lié à AP. Os principais temas são a segurança e na região dos Grandes Lagos que terá como finalidade analisar o acordo quadro nesse quadro. A Brigada Especial da ONU, composta por elementos da SADEC, já iniciou o seu desdobramento, mas o secretário diz que a situação é calma na RDC. A Brigada Especial da Monusco, com relação à situação, é relativamente calma. A avaliação da implementação do Acordo Paz para a região dos Grandes Lagos é outro tema da Cimeira da última quarta-feira de julho.